O que é isso? O que é isso? Gente, tem uma pessoa morta ali Gente, o Léo comentou muito Café Insira a moeda Moeda rejeitada Insira de novo Opa, que lindo Vamos ver o filme de terror Vamos ver, Victor Vamos ver tudo Fala galerinha Cheguei em São Bernardo Campo Aqui em São Paulo E hoje às 7 horas Lauro Gomes vai ter o meu querido Então espero vocês e vai ter ingresso na hora Para cantar E aí E aí E aí E aí